Olá, a comunicação pública tem um sentido mais amplo do que dar informação. Televisões e rádios públicas têm como papel fundamental apresentar uma diversidade de conteúdos, manifestações e pontos de vista. Dessa forma estarão espelhando as entidades brasileiras em todos os seus contrastes e aspectos. São também os espaços onde a sociedade tem a oportunidade de exercer plenamente a cidadania. Para analisar a comunicação pública, o Mídia e Debate de hoje recebe o jornalista Carlos Ian, professor da Unicinos e também diretor da TV Unicinos, Maria Helena Weber, professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o jornalista Pedro Osório, presidente da Fundação Cultural Piratini e da Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais. A ABPEC. Bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. A televisão pública no Brasil, que na verdade começa a ganhar uma dimensão nos últimos anos, na última década, ela vem marcada pela televisão, ou seja, pela origem da televisão no Brasil. Que diferente de outros países, por exemplo, o continente europeu, quase todo ele, nasce público e depois migra para o comercial. Esta marca comercial, ela ainda está imprimindo, Pedro, na televisão pública a sua dimensão, ou seja, o seu sinal? A televisão pública ainda está marcada por ela ou já conseguiu constituir o seu espaço? Eu acho que está conseguindo constituir o espaço. Ela sofre, no ponto de vista das origens comerciais da televisão brasileira, ela sofre uma pressão quanto à sua programação. Há com frequência uma expectativa de que a televisão pública replique a programação ou algo assemelhado da televisão comercial. Mas há um outro aspecto que também marca a evolução da TV pública nos últimos tempos no Brasil, que é uma ideia que persiste ainda de que ela seria uma TV educativa. E é bom lembrar que a ideia de TV educativa, que antecipa um pouco a questão, a ideia da TV pública propriamente dita, que de fato vai surgir com força no Brasil, a partir da TV Brasil especificamente, em determinado momento a partir de uma rede que a TV Cultura de São Paulo monta. Mas é a partir da TV Brasil que ela vai surgir com força no cenário, mas ainda marcada por uma ideia de que somos uma TV educativa no sentido pedagógico, no sentido didático de transmitir cursos. Encontramos muito essa expectativa por aí, Brasil afora. E as TVs que guardaram esse nome, e hoje são TVs públicas, elas se originaram de fato de uma determinada concepção de educação, uma certa altura da América Latina e do governo brasileiro, o regime militar especialmente, que as criou para fazer ensino à distância. Isso não deu certo, rapidamente não se consolidou, e elas ficaram durante um tempo amíngua, sem destino certo, e depois foram, passaram a ser vistas como TVs estatais, porque os governos acabaram sendo induzidos a utilizá-las como uma reprodução, como um braço da sua propaganda. Esse movimento foi sempre marcado por uma pressão da TV comercial que não desejava, por interesses próprios, que a TV pública assumisse um papel maior. Então, eu diria que a TV pública está se fortalecendo e se constituindo, mas ela tem, de um lado, essa pressão da TV comercial que a limita quando ela tende a crescer, e há exemplos, e, de outro lado, uma ideia que a população ainda tem de que a nossa programação deveria ser educacional ou voltada para assuntos desse gênero. Por outro lado, é preciso dizer que mesmo o conceito de programação da TV pública no Brasil ainda está sendo constituído. Pois é, o nome da televisão aqui na nossa função é TV educativa. Aí o Pedro situa no tempo a origem dessa concepção de televisão. Em que medida vocês acham que isso está mudando? Ou seja, qual é a transição, que passo que está acontecendo isso, Milena? Bom, eu acho que discutir a TV pública hoje é discutir um conceito, que é a comunicação pública, que se tornou um desafio para as democracias, porque nele está embutida a ideia de um debate público. E o desafio para a TV pública é o desafio de como ela exerceria a sua autonomia, me parece, em relação ao padrão das TVs comerciais. E eu digo isso porque nós estamos, nosso grupo de pesquisa está trabalhando com uma pesquisa para a TV Brasil, para a ouvidoria da TV Brasil, e onde se tenta identificar esse processo. Então, toda a programação em geral da TV pública, ela tende a seguir o padrão das TVs comerciais, que no Brasil são tidos como padrões de qualidade, padrões de formatos e gêneros. E a pergunta que se coloca, e eu acho que por isso essa pergunta é o desafio, por que a programação nas TVs públicas não pode ter mais autonomia, por exemplo, em termos de conteúdos, em termos de formatação, porque a TV pública não é refém nem da audiência e nem do investimento publicitário, que eles, na verdade, estão colados. Então, me parece que esse é o desafio e essa seria a grande qualidade que possibilitaria atender aquilo que é o princípio da diversidade cultural, da promoção de todas as identidades, da pluralidade. Eu acho que isso é, para mim, essa é a grande questão. A qualidade da TV pública é a qualidade da autonomia em relação ao mercado, em relação ao comércio. Isso não significa não ter qualidade, mas talvez seja uma outra qualidade, que não é essa qualidade determinada, quer dizer, o que é o novo, o que é usado em termos de programação. Temos muitos exemplos. Qual é a vocação, então, da TV pública? Qual é a vocação, no que é a diferencia, digamos, de uma TV comercial? Na medida em que ambas são concessões públicas, e que ambas trabalham com a dimensão pública da informação. Então, qual é a vocação? Deveriam. Qual é a vocação específica da TV pública? Celso, antes de entrar nessa tua questão, eu só queria colocar dois outros pontos que já foram colocados aqui na mesa, mas eu acho importante a gente retomar. A Constituição de 1988, que eu até trouxe aqui no seu artigo 223, ela fala desse tema concessões, e ela distingue três tipos de concessões que são dadas hoje em dia, que é a privada, a pública e a estatal. Então, eu acho que é por ali que a gente teria que começar depois a seguir. Existe um outro ponto ainda, que eu diria, as TVs, então, no caso, as públicas e as estatais, elas, nós temos uma vocação que é uma coisa assim meio esquizofrênica, que eu diria que nós não podemos ter publicidade. Então, quer dizer, como é que você vai atender a uma demanda que a gente tem colocado ali, como sendo essa de oferecer, isso que a gente anunciava aqui no início, diversidade, que a comunicação, ou a televisão, ou a emissora, a sua programação, ela seja esse espaço de exercício da cidadania, se você não pode se reger pelo modelo de negócio colocado para as emissoras privadas. Então, acho que esse é um ponto que a gente teria que colocar. Aí, agora, indo para a tua questão, quer dizer, qual é a vocação, então, da comunicação pública ou de uma emissora que esteja a serviço dessa comunicação pública? Óbvio, eu acho que nós temos um grande dilema, porque a sociedade, ela está esperando, nossa audiência, ela espera um modelo padrão estético, formatos, conteúdos, que, às vezes, essa emissora, ela não tem como oferecer. Então, esse é um ponto que a gente já tem, porque exige altos investimentos. E, por outro lado, nós, enquanto emissoras que fazem uma comunicação pública, deveríamos tematizar, fazer, reverberar esses muitos temas que, muitas vezes, estão invisíveis nas grades de programação das emissoras comerciais. Então, eu diria assim, se eu tivesse que responder, quer dizer, qual para mim é a vocação? É fazer emergir essas invisibilidades temáticas de diversidade, de polifonia, de identidades que, muitas vezes, estão ausentes em emissoras que têm, muitas vezes, um compromisso de gerar audiência. Mas o que houve do Brasil? Eu já falei aqui nesse programa, eu tinha uma oportunidade, numa das minhas viagens, me caiu nas mãos um tabloide inglês, que estava vendendo serviços de TV a cabo. E esse tabloide, obviamente, pelas características, vendendo para a grande massa, enfim, de trabalhadores ingleses, de população inglesa. E ele vendia um determinado canal a cabo, ou seja, como o Priat Lug assina esse canal, porque ele tem a BBC. Ou seja, a BBC, que é um canal público inglês, era a referência de qualidade para esse canal privado oferecer os seus serviços. O que houve no Brasil que nós não conseguimos garantir isto no momento, em função desses recursos, que não são poucos, e o que nós podemos fazer para reverter a situação e transformar a televisão pública nesta BBC, em final de contas, ou no BBC contemporânea? O que houve é uma história diferente, circunstâncias diferentes. Eu acho que a BBC, ela é sempre bom exemplo, mas ela não pode ser tomada como um paradigma. É uma televisão de um país, 26 mil funcionários, um orçamento de milhões de dólares. Ela cobre, por exemplo, certamente o que está acontecendo agora na Nigéria, com mais qualidade do que faz a Globo News aqui. Produz humor de qualidade, produz séries de... E, além disso, ela tem a sua programação, ela tem alguma semelhança nas suas emissoras com a programação comercial, tipicamente, então, ela abrange um leque muito grande. Mas há uma questão muito importante nesse exemplo da BBC que eu acho que nós devemos, entre outros, recolher. Ela é subsidiada pela população e pelo governo. Este aspecto do financiamento, eu acho que ele se torna relevante no Brasil. Como sustentar uma televisão pública? Talvez em parte com iniciativas comerciais, mas achamos na ABPEC que cabe ao governo, cabe ao Estado, melhor dizendo, ao Estado financiar essa televisão, como, em boa medida, já vem fazendo. No caso brasileiro, no caso da TV Brasil, que é a TV nacional, ela recebe subsídios, recebe recursos do Tesouro, mas ela está por receber, e a lei assim prevê também, recursos oriundos de um fundo das teleoperadoras. Essa questão ainda está sendo discutida na Justiça, mas tende a ser resolvida em benefício da TV. Então, há uma questão de financiamento. Eu acho que o que há aqui é que essa responsabilidade do Estado por uma televisão que molda uma programação que não é tipicamente comercial e que, portanto, fortalece determinados laços da identidade e da nação, ela ainda patina, digamos assim, por hesitações do Estado. Mas, Pedro, eu queria colocar aqui um outro ângulo, digamos, nessa nossa discussão, que eu acho que é o seguinte, a sociedade brasileira também reage de forma diferente em relação à televisão e ao que se espera. E quando eu falo da sociedade brasileira, eu diria do sistema educacional, principalmente o sistema educacional formal, das próprias pessoas. Quer dizer, se nós formos olhar o papel que a televisão representa, diria eu, no imaginário dos educadores e tal, nos últimos anos aí, sim, nós vamos ter uma mudança, diria eu, bastante drástica. em relação ao que representa a TV. Quer dizer, a televisão, ela nunca foi valorizada, ela nunca foi colocada como sendo um elemento, vamos dizer, um objeto de aprendizagem que, de fato, fizesse jus ao livro. Quer dizer, o livro sempre foi considerado mais importante do que a própria televisão nesse processo, embora a gente tenha um déficit tremendo de alfabetização e de letramento entre a nossa sociedade. Então, eu acho que eu vejo também um pouco de pressão e um pouco de movimento nesse aspecto que é algo exterior ao tema televisão, mas que a afeta diretamente.